Mano, meu Deus, olha a vida do último boss lançado aqui no Anime Fighters. Eu vou demorar muito tempo pra matar isso, meu Deus do céu. Tive uma boa ideia agora, hein? Bem, como vocês puderam ver, os boss desse jogo tão ficando cada vez mais fortes. E, pra acompanhar, a gente precisa ficar mais forte também. E, meu timezinho aqui, tá bem fraco nesse jogo aqui. E, então, pra ficar mais forte, eu vou ter que fazer um negocinho que vai ser um pouquinho complicado. Eu vou pegar todos os personagens secretos do Anime Fighters. Atualmente, nós temos 30 mundos no Anime Fighters. E eu não tenho nenhum secreto, como vocês podem ver aqui no meu inventário. Não peguei nenhum secreto até hoje no jogo. Então, eu vou pegar todos. Mas aí vocês devem estar perguntando. Pô, por que você vai pegar todos se você pode pegar só dos últimos mundos, né? Pra ficar mais forte. Vocês têm razão. Mas, como eu nunca peguei nenhum, eu quero pegar todos, pra colecionar. Então, pra colecionar, eu vou fazer a jornada. Eu vou ter que começar agora a jornada pra pegar todos os secretos. Então, pra gente começar, nada mais justo do que o primeiro secreto ser pego no primeiro mundo, né? E a gente vai subindo. Então, vamos lá pra o Summon do primeiro mundo. Mano, meu Deus. Saudade de quando esses boizinhos aqui tinham 10 mil de vida. Aí até era tranquilinho, né? Agora vocês viram como é que tá no início, né? Mano, esse jogo tá ficando difícil. Mas, estamos aqui, na famosa Z-Star, com 60 de gold apenas. E uma coisa que vai ajudar bastante a gente a pegar todos os secretos é que, no momento que eu tô gravando isso aqui, tá acontecendo eventos de 3 de luck e 3 vezes de tempo. Então, isso vai ajudar muito a gente a pegar mais rápido os secretos. Acho que a gente já pode começar aqui. Eu tenho bastante Max Open aqui. Eu tenho 640 trilhões. E aqui, né, gasta 21, quase nada. Então, muito tranquilinho. Vamos lá, a gente vai poder abrir infinitamente. Mas, antes de tudo, vamos ativar o Auto Cell aqui. Porque eu não quero ficar me livrando dos personagens sempre. Vamos lá. Eu vou tirar, inclusive, da Dracônica aqui. Porque eu já tenho 5 personagens com Dracônico. Precisaria de mais um, mas mais pra frente a gente pega outro. E vamos começar aqui, ó. Eu tô com 1.284 horas e 10 minutos. Vamos ver quanto tempo a gente vai demorar pra pegar esse primeiro secreto aí. Então, vamos lá. Vamos acelerar o vídeo aqui. E vambora. Mano, eu nem preciso. Eu nem preciso acelerar o vídeo, cara. O que foi isso? No primeiro multi-open, a gente já pegou o secreto de Namek, cara. O que é isso, mano? Meu Deus. Se for nesse ritmo, a gente vai rápido, hein. Se for nesse ritmo, a gente vai rapidozinho nesse joguinho aqui do Roblox. Vamos lá. Já temos 1 de 30 secretos. No mundo de Namek. Agora, agora, é só a gente continuar a nossa jornada. Vamos pro mundo 2, fazer o somão lá. E a gente já volta. Bem, galera, tamo aqui já no mundo 2. O mundinho de Naruto. E eu espero que seja tão rápido quanto o primeiro secreto. Que foi no primeiro multi-open. Bem, aqui os boys já tomam 36 mil de vida. O Mafuku. E vamo lá. Vou acelerar o videozinho aqui pra vocês. A gente tá com o mesmo tempo, né? Tá com 12 minutos agora. E vamo ver. Ó, 84 e 12 minutos. Vamo ver quanto tempo a gente demora pra pegar o segundo secreto. Se eu precisar, eu vou acelerar aqui. E vamo lá. E vamo lá. Meu Deus, eu peguei. Meu Deus, eu peguei. Pera. Não. Mano, eu já tava aqui há um tempo já. Pegamos. Finalmente. Deixa eu ver quanto tempo isso demorou. 10 minutinhos aí. Tá, tudo bem. Não foi tanto tempo. Mas comparado com o primeiro que a gente pegou também, né? O primeiro a gente pegou em 1 Max Roll só. Agora a gente pegou. Demoramos aí 12 minutos pra pegar o nosso próximo Asuku. Estão bloqueados tão, né? Então, pegamos agora o segundo de 30 secreto. Em 10 minutinhos até agora. Tá indo rápido. Mas a tendência é ficar pior, né? Então vamos pro mundo de Jojo agora. Bem, galera. Já tamo aqui no mundo de Jojo. 1.087. O Roll aqui. 200k de vida. Tá aumentando. Tá quase chegando em 10z já. Fica tranquilo. Mas vamos aqui pro nosso terceiro secreto do jogo. E vamo lá. Nosso tempo tá em 25 minutos. Vamo ver o tempinho que a gente demora aí. Então vamo nessa. Bem, galera. Pegamos já no primeiro Roll. Fica tranquilos, hein? Nem vou precisar acelerar. Um Roll aqui, ó. Pra comprovar que foi um Roll. Mostra o tempo de novo pra vocês, ó. 1.284.25.39. Foi em mais ou menos 10 segundos aí que a gente demorou. Então, já temos aí o nosso terceiro secreto de 30. Ainda faltam muitos. Faltam 27 ainda. Mas o do mundo de Jojo já foi. Vamo agora pro mundinho de One Piece. Esse anime lindo e cheiroso. Então, vamo lá pro mundinho de One Piece. Galera, já tamo aqui no mundo de One Piece. E eu espero que seja em um Roll de novo. Eu vou até aqui antes. Vou até vir aqui antes. Já vou dar um Roll já. E... Ah, bem. Achei que ia ser em um Roll de novo. Só pra garantir, né? Vamo aqui roletar. Tamo aqui em 26 e 30. 600k de vidro, boys. E vamo começar roletando. E vamo embora em busca desse secretinho do mundo de One Piece. Vamo embora. E vamo embora. Mano. Já tamo aqui. 30 minutos roletando. 30 minutos. E até agora. Nem sinal do secreto de One Piece, hein? Vamo continuar aqui, mas... Vamo ver. Já tô pensando em ativar um Burst de Luck já. Opa, vem um Mint com o Shiny ali, caraca. Tô pensando em ativar aqui um Burst de Luck já. Porque o negócio tá ficando difícil, cara. 30 minutos já... É um tempinho já com o Max Open. Mas... Vamo lá. Vamo continuar aqui. Vamo lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MUITO em um academia já vamos yaşar vou direcer 3, 2, 1 e comece Música Música Mano, veio um Místico com Blessing? É uma impressão minha Vem um Místico Shine e um Místico com Blessing É, mas ele vendeu automaticamente Né, mas Podia vir um secreto com Blessing Né Não que eu fosse usar, porque Esse mundo aqui, né, mas Música 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 Mano Voltei aqui Passou mais de meia hora já E aqui tem um Mais nove Vamos ver Se veio É, tem um Rengoku aqui do meu lado Ah, vamos ver Mano, aqui tem seis Sete Rengokus aqui Ah, fio Que isso, mano Nove Místico Shine Por que que esse aqui tá na minha equipe E os outros não Ah, mano, ok, véi Vamos continuar aqui E a gente volta Mais tarde Pra ver se veio Música 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 Ok, amigos Estamos aqui Uma hora e vinte Minutos depois E temos Mais quatro No nosso inventário Por favor Que tenha vindo Esse foi o mais longo Até agora Foi mais longo que o de One Piece Que demorou quase uma hora Vamos ver Amém Obrigado, jogo Obrigado Olha quanto Mítico Shine A gente pegou E um ciclo São doze Mítico Shine E só um secreto Mas pelo menos Agora a gente tem Sete secretos Pois é, amigos Sete secretos De trinta mundos E não acaba por aí Vamos pro oitavo mundo agora E já voltamos Ok, amigos Voltamos aqui Estamos aqui no oitavo mundo De Tokyo Ghoul O boys com Trezentos e quarenta e cinco milhões De vida E estamos na jornada De pegar Os secretos Vamos pro de Tokyo Ghoul agora O oitavo mundo O oitavo secreto Vamos começar E a gente volta Quando acontecer alguma coisa Interessante aí E vambora O oitavo 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 Ok, amigos Estamos aqui Depois de dez minutinhos Foi rápido E temos um mais dois ali E Pegamos Então mais um secreto Aí pra conta E a gente pegou O Mítico Shine Também do mundo De Tokyo Ghoul Aqui Então nós já temos aqui O secreto Do mundo um Do mundo dois Do mundo três Mundo quatro Mundo cinco Mundo seis Mundo sete E mundo oito Já temos oito secretos Aí Na conta Oito de trinta Então Vamos continuar Aqui na nossa jornada E ir pro mundo nove Quando a gente estiver lá Eu volto Ok, voltamos aqui Estamos aqui no mundo nove Já Um boizinho aqui Já de um bilhão De vida Já tá ficando mais difícil O jogo a partir de agora E vamos lá Rumo à busca Do nosso secreto Da mundo De Hunter x Hunter Também Vamos lá E quando acontecer Alguma coisa interessante aqui Eu mostro pra vocês aí E eu volto Então vamos embora nessa Opa Eu vi ali Aquele cyclist Eu vi Já podemos parar Aqui o mundo de Hunter x Hunter Podemos parar Em menos de um minuto De diferença Do mundo oito Já pegamos O secreto Do mundo nove E ele ainda veio Com a passiva ali Já temos O secretozinho Aqui Do mundo nove E vamos pro mundo dez agora O décimo E o último secreto Do vídeo de hoje Então vamos nessa E quando a gente vai lá A gente volta Ok galera Estamos aqui No mundo dez O mundo de suor De arte online O boizinho aqui Com 3.7 bilhões de vida E eu tenho que admitir Que esse aqui É um dos que eu tô mais Ansioso pra pegar Porque eu gosto muito De suor de arte online Então vamos nessa Pra gente não perder tempo E ir em busca Do nosso último secreto Do vídeo de hoje Vambora E quando a gente pegar Alguma coisa interessante Eu volto Eu volto Música Ok amigos, já podemos parar de roletar, já podemos parar de roletar, porque a gente pegou dois personagens aqui, e vamos dar uma olhada agora no que eles são. Bem, estamos aqui com o nosso inventário aberto, e nós pegamos nesse vídeo, o secreto do mundo 1, do mundo 2, do mundo 3, mundo 4, mundo 5, mundo 6, mundo 7, mundo 8, do mundo 9 e do mundo 10. Porém, não acaba aí, nós também pegamos um secreto Shine, do mundo 10, exatamente isso que vocês estão vendo. Nós pegamos a Alice Shine, exatamente. Eu não tinha visto na hora que ela veio, porque eu tava fazendo outras coisas aqui, e aí eu acabei pegando mais uma depois. Mas, eu vou ter que testar esse bonequinho aqui agora, no vídeo de hoje, pra mostrar pra vocês como é que é ela Shine. Deixa eu só ligar aqui as animações, e vamos testar aqui nesse bichinho mesmo. Ela é muito bonita, esse brilho azulzinho é muito bonito. Ela luta devagar, em 6 hits. Dá muito dano. E, mano... É muito maneiro a animação dela. Ela tirou bastante vida do boss aí, solo. E, cara, um secreto Shine, eu não tô nem acreditando nisso. Qual é a chance? Mas é isso. Vamos voltar lá pro mundo na MAC, e a gente vai terminar esse videozinho de hoje. Bem, galera, tamo aqui na MAC já, com as duas... Os dois secretos finais aqui, que a gente pegou, na comparação aqui. Alicezinha normal, e Alice Shine. Exatamente. E é isso, pra esse video, galera. Tivemos muita sorte aí, em pegar a um secreto Shine no video, além de 10 secretos por inteiro, assim. A gente pegou 11 no total, né, porque a Alice viu 2, mas nós pegamos 10 secretos... 11 secretos em um video, sendo que um deles foi Shine, exatamente. E tamo em um terço da nossa jornada de pegar todos os secretos do jogo. Então, é isso pro video de hoje. A gente vai terminar por aqui, com essas duas belezuras aqui na minha tela. E eu espero vocês em um próximo video, e espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal. E é isso, até o próximo video. Falou! E é isso, até o próximo video.